Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lucifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos a oração. Poderosas, força do fogo, do amor, das forças das trevas, da força do inferno, com as suas inspirações, das energias mais poderosas, vinda também dos anjos, através da deusa Lilith, consagrada em suas virtudes, em todos os poderes das almas, que estão no inferno. Me conceda esta poderosa invocação, agora, neste momento, às três horas da madrugada, para que a senhora esteja presente, e possa escutar ao meu cramor, para que a minha fé chegue até a vossas mãos. Nesse momento, eu diga o seu nome. Te invoco as suas poderosas forças, em todas as suas energias, e pelas suas forças poderosas, dentro da alta magia, pelas sagradas forças dos corações amáveis, e das almas sofredoras, e das almas que derramaram as suas lágrimas por amor. Para que dirija, até a porta, a casa de nome da pessoa amada. Para que esta energia esteja firmada e consagrada, nesse momento, através dessa conjuração poderosa, aonde está agora sendo firmada, através dos seus poderes, através das energias mais poderosas, da onde vem, da força dos portais, das três horas da madrugada. Para que este momento seja ativado, traga sem demora, ó Senhora, através das suas ordens, através das energias espirituais, para que venha amarrado definitivamente o meu amado, nome da pessoa amada. Eu peço a vós, Deus ali de ti, com as suas energias, eu peço que banhe, com toda a sua força, e toda a sua consagração, através dessa energia que eu estou a transmitir para vós a minha fé, e me traga, nesse momento, o meu amor, nome da pessoa amada. Poderosa energia da luz e do amor, da força da paz, da força consagrada da Deusa Lirite, com seus pentagramas, sempre firmado, para que este poder esteja sempre consagrado, através das suas mãos, ó Deus ali de ti. Ó poderosa e amada Senhora, com seu olhar de compaixão, olhe para todos nós, escute as nossas súplicas e a nossa fé em vós. Ó poderosa e consagrada energia, para que os seus olhos sempre estejam a olhar para nós, através também dos seus anjos, que esteja sempre ao nosso lado, transmitindo a sua vibração e as suas essências do amor. Faça agora, nessa energia do amor, estar mais poderosa e mais forte, através dessa poderosa energia, das três horas da madrugada. Se levante essa energia e todo o seu poder, para que este trabalho de firmeza e consagração, dentro dos seus rituais, esteja sempre cruzado, a energia do amor e da paz sobre o meu amado. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia das trevas, ó poderosa energia do inferno, através de Lúcifer, assim eu ordeno para que esta energia de amor e paz vá em sua busca e me traga agora. Nome da pessoa amada. Para que venha sem demora para as minhas mãos, neste momento, esteja agora a se rastejar aos meus pés. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia da sua força, Deus ali de ti, através das suas inspirações, através do seu amor, através da sua energia, abra estes véus, faça vir agora, sem demora, ó meu amado, ó meu amor. Nome da pessoa amada. Para que esta energia venha se rastejando aos meus pés agora. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças das três horas da madrugada, Forças abençoadas, aonde os portais estão abertos, agora, salve as almas que estão descendo, através destes portais. Salve as suas energias, salve os seus poderes, salve a sua luz, para que neste momento, ouça os meus pedidos, nessa madrugada, das três horas da madrugada. Esteja sempre a trabalhar para nós, neste momento. Ó poderosas almas, vá em direção ao meu amado, nome da pessoa amada. para que esta energia, ele sinta, todo este poder, que vem de vós, através do universo, através do poder da terra e do fogo, que as energias do fogo sagrado, do amor, esteja sempre consagrando, através desta poderosa energia, que vem lá de Lúcifer, através também, de Satanás, e das forças do inferno. Eu peço a vós, escute o meu clamor, ouça os meus pedidos, nessa noite, na força das três horas da madrugada, a energia dos portais, atende aos meus pedidos, a minha fé, eu creio em vós, ó Deus, a lhe de ti, eu creio em seus poderes, eu creio na sua luz, e na sua energia, e sei que vós está, a escutar, a todos os pedidos. faça, faça nesse momento, com o seu olhar de compaixão, a olhar para mim, e atender para mim, as minhas necessidades, eu suprico, as suas forças, e seu amor, ó Deus, ali de ti, faça, pela força, do seu amor sagrado, da energia, do seu poder, das forças do universo, na força da terra sagrada, do fogo do amor, e que as energias, vá em sua direção agora, nome da pessoa amada. Poderosas forças e consagradas, da deusa Lilithi, me devolva o mais rápido possível, para as minhas mãos, trazendo sem demora, agora, nome da pessoa amada. Para que essa energia, faça vir louco de amor, apaixonado e amoroso, seja agora, ó Deus, ali de ti, consagre estes poderes, para que essa energia, esteja agora, nesse momento, para que lhe venha louco de amor, amador e apaixonado, amoroso, e seja agora, em suas forças, nome da pessoa amada. ó poderosas forças dos seus mistérios, ó poderosa luz, ó poderosa energia, ó poderosas forças das três horas da madrugada, faça vir, faça vir definitivamente, agora, nesse momento, aos meus braços, como o meu legítimo amor, seja firmado e cruzado, em seus poderes, em suas forças, em seus pentagramas, seja agora, nesse momento, com o poder da terra, aonde está firmado e cruzado, o seu pentagrama, me traga o meu amado, nome da pessoa amada. Para que venha e me ame somente a mim, por toda a eternidade, me faça muito feliz, ó poderosa Deus a lhe de ti, que seja muito amoroso e carinhoso, só comigo, e que não consiga mais olhar para nenhuma outra mulher, nessa terra, seja para mim, desde agora em diante, a pessoa mais bela e maravilhosa, o meu homem, nome da pessoa amada. Para que essa energia esteja agora sempre vibrante, que essa energia de vós faça sempre, e de me ver em sua energia, em sua força, para que sinta a energia minha, sempre ao seu lado, nome da pessoa amada. Poderosas, força da Deusa Lilith, consagrada em seus poderes, ó poderosa, maravilhosa e consagrada, vós é, ó Deusa Lilith, para que o meu amor, sempre pense em mim, esteja sempre vibrando, nas mesmas energias, que eu vibro, através do meu pensamento, que eu vibro, nessa hora, esteja agora, nesse momento, nas mesmas, sintonia, no mesmo amor, e na mesma paixão, ó poderosa, Deusa Lilith, eu peço a vós, que me traga agora, nome da pessoa amada, e nas suas forças, e na minha vontade, e na minha fé, para que se cumpra, aquilo que eu estou a pedir, dentro dessas forças maravilhosas, dentro dessa poderosa oração, que seja agora, nesse momento, se faça presente, esta poderosa energia, do amor, e da paz, venha agora, ao meu encontro, o meu amado, nome da pessoa amada, ó poderosa energia, da Deusa Lilith, que seja agora, firmado, em todos os seus poderes, para que essa energia, esteja tão poderosa, e tão forte, que abale a terra, vibre, o coração, do meu amado, e venha, ao meu encontro, nome da pessoa amada, ó poderosas forças, da Deusa Lilith, que nessa hora, que nessa energia, tão poderosa, esteja agora, esta poderosa vibração, de amor, e paz, esteja agora, nesse momento, com o seu pensamento, a pensar em mim, o tempo todo, nome da pessoa amada, para que seja agora, nesse momento, venha, e me peça, para que eu nunca, o abandone, ó meu amado, o meu amor, através, dessa energia, do amor, da Deusa Lilith, esteja agora, consagrado, nesse amor, e nessa paz, e nessa energia, você, meu amado, meu homem, nome da pessoa amada, para que as suas forças, da sua energia, Deusa Lilith, faça ele sentir amor, tesão, somente por mim, diga o seu nome, para que essa energia, seja consagrada, através do universo, brilhe agora, através das almas, seja agora, nesse momento, para que ele venha, sem demora, o meu amado, nome da pessoa amada, ó poderosa, energia do amor, através, da Deusa Lilith, para que o teu, poder, esteja agora, firmado, e consagrado, dentro, dessa hora, tão poderosa, que as três horas, da madrugada, me faça, essa benção, me faça, este milagre, em minha vida, me trazendo, o meu amado, como um presente, maravilhoso, nome da pessoa, amada, para que as suas energias, e todos os seus poderes, e todas as suas glórias, através das almas, seja agora, nesse momento, esta poderosa invocação, que dentro dessa energia, esteja a vibrar, com todo o seu amor, e toda a sua paz, esteja agora, em sua casa, do meu amor, do meu homem, nome da pessoa, amada. Oh poderosas forças do universo, oh poderosa força da terra, que a energia da terra, a energia do fogo sagrado do amor, seja agora, dentro das suas forças, através das suas mãos, seja manipulado, esta energia, faça através, dessa poderosa magia, ir ao encontro, do meu amado, nome da pessoa, amada. para que da onde ele esteja, ele comece a pensar em mim, a vibrar, esta energia, tão poderosa, de tanto amor, que vai, vir agora, se rastejando, feito cobra, nesse momento, aos meus pés, nome da pessoa, amada. Oh poderosa, Deusa Lilith, atenda, os meus apelos, as minhas energias, a minha fé, naquilo que eu penso, eu sei que vós pode, ler, os meus pensamentos, e sei que vós está sempre ao meu lado, faça dentro dessa força, este milagre acontecer em minha vida, faça dentro das suas forças, me ensina a ter fé, a crer na Senhora, para que esta energia, desse amor que eu tenho por ele, seja mais forte, e possa atrair, para o meu lado, o meu homem, o meu amor, nome da pessoa, amada. Oh poderosa energia, da Deusa Lilith, para que esta energia, esteja agora firmada, e consagrada, para que nós, nesse momento, esteja, unidos, em uma alma só, juntos para sempre, para que essa energia, se faça, o amor e a paz, e dentro dessa energia, nós dois juntos, nessa graça, nessa energia, faça, este poderoso, forte, união, entre nós, o nosso casamento, a nossa união, e que seja, para sempre, através da Deusa Lilith, para que vós, consagre, com os seus poderes, e com a sua luz, e a sua energia, oh poderosa, Deusa Lilith, com a sua força, e com o seu amor, esteja agora, a firmar, e a cruzar, todas as forças, do amor, e toda a energia, da paz, esteja agora, nesse momento, oh poderosa energia, gloriosa as forças, que vem da Deusa Lilith, consagrada em seus poderes, para que a energia, do pensamento, que a energia, da fé, e do amor, esteja, sempre em nós, eu peço, eu peço a vós, nesse momento, com toda a sua energia, com toda a força, da minha fé, para que a força de vós, faça, esta grande, poderosa, união, nome da pessoa, amada, para que esta energia, seja, tão poderosa, e tão forte, para que ninguém, consiga, separar, nós dois, porque vós, está com as suas asas, a cobrir, nós dois, ao mesmo tempo, diga, o seu nome, nome da pessoa, amada, para que esta energia, se faça presente agora, com toda a sua natureza, com todo o seu poder, e com toda a sua luz, esteja agora, entre nós, através, também, dos seus anjos, a trabalhar, para esta energia, ser mais forte, e mais poderosa, salve as três horas, da madrugada, salve a sua benção, salve a sua luz, e salve a sua energia, através do seu amor, e da sua força, e da sua glória, esteja agora, sempre, a trazer, para todos, que estão agora, a seguir, nesse momento, esta corrente do amor, para que esta energia, da paz e do amor, se estenda, a todos, que estão a escutar, para que a união, de todos, seja agora, consagrada, e que a energia, de cada casal, se torne, uma pessoa só, através do amor, e da paz, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder, e glória, salve a luz, salve o amor, e salve a paz, que assim seja, e sempre serás, através, das suas energias, e de seu amor, e de seu amor, tão poderoso, e forte, seja, agora, consagrado, esta energia, e todo o seu poder, para que nós, ficamos, juntos, em uma alma só, assim, a descer, em todo o seu poder, e glória, salve a luz, salve o amor, e salve esta energia, para que vós, atenda, os nossos pedidos, dessa noite, das três horas, da madrugada, assim se faça, que essa energia, esteja sempre, presente, na sua força, e no seu amor, que assim seja, e sempre serás, ó poderosa, Deus ali de ti, na sua poderosa, magia, nas suas poderosas, forças, dos seus guardiões, nas forças, dos portais, que estão, aberto, agora, salve a sua luz, salve a sua energia, salve o seu poder, e salve a sua misericórdia, sobre todos nós, que assim, a descer, em todo o seu poder, e glória, ó poderosas, forças, da energia, e da força, da sua luz, olha para nós, estende as suas mãos, para que nós, possa ser feliz, sobre a terra, traga, o seu milagre, em nossas vidas, ative, essa energia, em nós, da fé, para que nós, possamos, ter essa energia, de fazer, aquilo que nós, queremos, dentro da terra, através, sempre, da paz, e do amor, que esta energia, esteja agora, sempre vibrante, e sempre poderosa, através, da sua luz, através, da energia, e dos brilhos, mais altos, da força, do amor, e da paz, faça, esta união, faça, esta energia, estar agora, presente, em nossas vidas, e peço, a vós, com toda, a sua misericórdia, ó Deus, ali de ti, e peço, que me traga, o meu amado, agora, nome, da pessoa, amada. para que a sua presença, seja agora, neste momento, para que você, venha, da onde esteja, e esteja, em meus braços, nome, da pessoa, amada. Ó poderosa, força, da Deusa, da Líria de ti, ó poderosa, luz, que vós, está agora, a trabalhar, para todos nós, neste momento, ó consagrada, força, para que esta energia, esteja agora, sempre, entre nós, e sempre, esteja, ajudar, a cada um, de nós, através, desta poderosa, oração, consagrada, e milagrosa, ó poderosa, a força, das almas, das almas, energias, poderosas, das forças, do campo santo, seja agora, neste momento, a trazer, o meu homem, o meu amor, nome, da pessoa, amada. se faça presente agora, neste momento, nesta madrugada, das três horas da madrugada, se levante este clamor, esta energia, esta força do amor, que esteja agora, entre nós, ó poderosa, Deusa Lilith, consagrada, em seus poderes, nas forças, do amor, e da paz, na força, da paixão, esteja agora, a mandar, esta energia, para todos nós, esta energia, de amor, e paz, para que esta energia, abra os caminhos, para que meu amado, venha agora, nome, da pessoa, amada. Só vós, é poder, é glória, e luz, só vós, pode, nós, tirar, desse sofrimento, e trazer, para nós, alegria, da paz, e do amor, e trazer, o nosso amado, ao nosso lado, nome, da pessoa, amada. Poderosas, forças, do amor, da energia, consagrada, através, da Deusa Lilith, nesse momento, de amor, e paz, e consagração, de energia, tão poderosa, na força, dessa paz, tão, maravilhosa, e do amor, como eu peço, para mim, nesse momento, eu também, peço, para todos, os casais, que estão, em qualquer lugar, desse mundo, sentindo, os mesmos, sofrimentos, para que eles, recebam, nesse momento, essa energia, da paz, e do amor, para que todos, se unam, em uma, alma só, para que eles, sejam, felizes, de novo, para que estejam, agora, casados, unidos, e formando, a sua família, dentro, da paz, e do amor, que assim, seja, e sempre, serás, em todo, o seu poder, e glória, salve a luz, e salve o amor, poderosa, energia do amor, poderosa, energia da luz, para que essa energia, esteja, sempre, consagrada, perante vós, ó Deus, ali de ti, através, dos seus poderes, através, desse pedido, consagrado, esteja, agora, a abrir, os nossos, caminhos, ó poderosa, Deus, ali de ti, com a sua consagração, com a sua energia, e todo o seu poder, para que nós, fiquemos juntos, dentro das energias, poderosas, que governam, o espaço, e o tempo, para que essa energia, esteja agora, sempre, entre nós, do amor, e da paz, assim, eu peço, através dos seus poderes, através da paz, e do amor, da energia, a energia que vós trabalha, as forças do alto, para que, neste momento, se estenda, através, de energias, dessa poderosa oração, agora, neste momento, essa energia, de paz e amor, sobre, todas, as nações, todos, os países, nessa hora, assim, e o cramo, essa energia, este poder, esta força, que vá agora, neste momento, trazendo, a paz, e o amor, sobre, todos, os países, que assim, seja, e sempre, serás, em todo o seu poder, e glória, salve a luz, salve energia, e salve o seu amor, e a sua poderosa força, neste momento, de amor, e paz, eu tenho, os meus pedidos, a te fazer, fazer, o seu pedido. Ó poderosa, Deusa Lilith, faça, neste momento, nas suas energias, para que dentro, das suas forças, faça pensar em mim, diga o seu nome, para que nós, juntos, ficamos, para sempre, a energia do amor, e da paz, que não tenha mais vontade, de sair, perca totalmente, a vontade, de sair de casa, só, quando pensar em mim, venha, em minha direção, o meu homem, o meu amor, nome, da pessoa, amada. ó poderosa, as forças, da Deusa Lilith, faça, neste momento, que sinta, um desejo, de amor, de ficar, só comigo, e seja, agora, neste momento, que essa energia, da Deusa Lilith, esteja agora, sempre, em seu corpo, agora, neste momento, e me traga, para minhas mãos, nome da pessoa, amada. para que esta energia, desse amor, tão poderoso, para que nunca queira, mais sair sozinho, e peça, sempre, quando sair, que queira, a minha companhia, vai sentir, sempre, a minha falta, vai, nessa hora, mandar mensagem, ou ligar, para mim, pedindo, para ir, com ele, junto, com meu amado, o meu amor, nome da pessoa, amada. Sempre, vai sentir, a minha falta, e vai querer, sempre, a minha companhia, que assim seja, assim será, assim está feito, nos poderes, das forças, de, Deus, a lirite, a energia, de Lucifer, todo poderoso, derrame, as suas energias, sobre, o seu corpo, nesse momento, para que, essa energia, do amor, e da paz, me traga, em minhas mãos, agora, nome, da pessoa, amada, oh, poderosas, forças, da energia, das três horas, da madrugada, nas forças, das almas, e pelas forças, das suas energias, da força, do senhor, Lucifer, fale, em seus ouvidos, o meu nome, e diga, dentro da terra, das suas forças, para que, sinta, essa energia, e comece, a escutar, o som, da minha voz, diga, o seu nome, salve, as forças, das almas, salve, as energias, salve, o poder, eu peço, a voz, dentro dessa energia, oh, poderosas almas, que afaste, todas, as pessoas, que tentarem, chegar, ao lado dele, todas, assim seja, assim serás, para sempre, do meu amor, quem cuida, sou eu, para sempre, nome da pessoa, amada, com a energia, do seu poder, oh, almas, faça voltar, para minha casa, que seja agora, conheço, a tua força, e teu poder, e te peço, atenda, os meus pedidos, que nesse momento, com essa energia, me traga, nome da pessoa, amada, e dentro das suas forças, vem agora, nas suas energias, em todo o seu poder e glória, esteja agora firmado, e consagrado, em seu pentagrama, oh, Deus ali de ti, e seja agora, nome da pessoa, amada, para que nesse momento, as energias de voz, esteja, nas mesmas sintonias, que a minha, diga o seu nome, e nas forças, de Lúcifer, entre na mesma energia, e faça você sentir, desejos, por mim, agora, nome da pessoa, amada, oh, poderosas forças, de Lúcifer, faça mexer, em sua mente, agora, com toda a sua energia, para que me traga, agora, nesse momento, através do Senhor, e glorioso, estrela do amanhã, me atenda, aos meus, desejos, e pedidos, e peço, que nessa poderosa amarração, do amor, esteja agora, firmado, e cruzado, para mim, na força de voz, e na energia, me traga, o meu homem, nome da pessoa, amada, para que essa energia, oh, Deus ali de ti, me traga, a sua beleza, e caia, sobre mim, dentro da sua energia, para que eu seja, linda e bela, para o meu homem, nome da pessoa, amada, oh, poderosa energia, de Lúcifer, vós, vós, vós me dará este poder, poder em sua luz, salve, lúcifer, salve, as suas poderosas forças, salve, a sua energia, e peço a vós, que me cubra com as suas asas, e me traga, a paz, o amor, a prosperidade, e a fartura, através das suas energias, através do seu poder, assim seja, assim serás, em toda a sua força, eu terei este poder, porque eu mereço, para que você venha sem demora, e seja agora, esteja, sempre ao meu lado, nome da pessoa, amada, dentro desses poderes, dentro das suas energias, eu peço a vós, nesse momento, oh, Senhor Lúcifer, se tiver, alguma rival, no meu caminho, que eu possa descobrir, para que esta energia, aonde eu peço, dentro das suas poderosas forças, diga o nome, da sua rival, eu peço ao Senhor Lúcifer, que a minha rival, encontre, amor e paz, com outra pessoa, que vai dar amor, e vai, tratar muito bem, e dar carinho, assim, eu quero, assim, eu desejo, para que essa energia, também, esta pessoa, que é a minha rival, também, encontre, paz, com outra, pessoa, que vai fazer, mais feliz, ela, que assim seja, e sempre serás, através do amor, e da paz, que as energias, de vós, ó Senhor Lúcifer, sempre esteja agora, e sempre, ao nosso lado, para que dentro dos seus poderes, me traga de rastro, nome da pessoa amada, ó poderosa energia, do Senhor Lúcifer, mande os seus anjos, em direção ao meu amado, nome da pessoa amada, para que nessa hora, ele venha, sem demora, com muita paz e amor, para que venha agora, nesse momento, e venha pensar em mim, e veja, que encontrou, a verdadeira paz, e o amor, salve a sua luz, salve as suas energias, salve agora, a força de quem pode mais, que é o Senhor, ó estrela do amanhã, energia bela, energia forte e poderosa, na força das três horas, consagre este poder, tão belo, e tão poderoso, que vem de vós, ó Senhor Lúcifer, amado, por todos, dessa geração, que a sua energia, me traga agora, nesse momento, a paz, o amor, na força de vós, na energia, das vossas mãos, para que essa energia, também consagre, outras pessoas, que essas pessoas, que estão agora, a escutar, esta oração poderosa, nessa corrente do amor, esteja agora, recebendo, os seus milagres, para que as suas almas, as suas forças, encontre, a sua paz, o seu amor, a sua energia, para que, o seu amado, venha, através, dessa corrente, milagrosa do amor, para que esteja agora, dentro das suas casas, a pessoa, que vocês, estão a pedir, sempre, com todo carinho, através, da força de Lilith, e da força de Lúcifer, para que venha, esteja, para sempre, trazendo, o amor, o carinho, a doçura, ó poderosas, força de Lúcifer, ó poderosa, força de Lilith, faça, esta união, tão poderosa, dentro, dessa energia, dentro, desse poder, dessa poderosa, oração, para que todos, os casais, estejam agora, unidos, e peço, ainda mais, com a energia, de voz, ó estrela do amanhã, a energia, da paz, e do amor, vá, em direção, a todos, os casais, nesse momento, e faça, esta poderosa, união, sobre todos, que assim seja, e sempre serás, e peço, ó estrela do amanhã, traga a paz, e o amor, sobre, todos, os países, nesse momento, para que a energia, da paz, e do amor, esteja, cada vez, mais forte, que assim seja, e sempre serás, em todo, o seu poder, e glória, salve a luz, salve o amor, e salve, dentro, das suas, poderosas, forças, a energia, da força, da fé, na energia, do seu amor, ó Senhor, Lúcifer, faça, para nós, para que nós, estejamos, dentro da felicidade, para que seu amor, faça, esta vibração, ser tão forte, tão poderosa, para que, dentro da sua energia, o meu amado, esteja, aqui agora, nesse momento, nome da pessoa, amada, ó poderosa, energia, da deusa, ali de ti, consagre, esta noite, nessa força, do seu poder, que esteja, sempre, aos nossos lados, para que, nosso amado, o nosso amor, o nosso homem, esteja, ao nosso lado, que a energia, do universo, a energia, da terra, e do ar, esteja, agora, presente, em nossas vidas, que assim, seja, e sempre, serás, na força, da luz, a energia, das almas, que estejam, agora, a trabalhar, através, do portal, das três horas, da madrugada, esteja, presente, em nossas vidas, abrindo, os portais, trazendo, com toda, a sua confirmação, o nosso amor, esteja, sempre, presente, e consagrado, em suas, poderosas, energias, ó poderosas, almas, que estão, agora, a descer, sobre a terra, para trabalhar, para nós, neste momento, nesta madrugada, das três horas, da madrugada, esteja, ao nosso lado, que esteja, trazendo, a paz, o amor, sobre todos, para que, esta energia, esteja, com o meu, homem, o meu amor, nome, da pessoa, amada, ó poderosa energia, das forças maiores, das energias, mais densas, das energias, mais fortes, esteja, a trabalhar, para nós, e trazer, o nosso amado, ao nosso lado, nome, da pessoa, amada, nesse momento, de paz e amor, nas suas forças, para que vós, nesse momento, faça, essa energia, brilhar, com toda a sua força, e todo o amor, e carinho, para que essa energia, chegue, até nosso amor, para que lhe pense em mim, nesse momento, queira, beijar-me, me abraçar, e sentir, o meu cheiro, e estar sempre, ao meu lado, como, meu legítimo amor, meu amado, meu homem, nome, da pessoa, amada, atenda, os meus pedidos, nessa madrugada, ó Senhor Lúcifer, faça, que lhe venha, me amar, me abraçar, e me beijar, para que essa energia, lhe sinta, em sua mente, que eu sou, a sua mulher, o seu amor, para sempre, esteja agora, a pensar, nesse momento, que passa, pela cabeça dele, que ele me ama, e ele me quer, ao lado dele, para sempre, salve, Deus ali de ti, salve, as suas energias, salve, Lúcifer, salve, o seu poder, e sua glória, e a sua energia, para que essa energia, esteja agora, mais forte, e mais poderosa, ó poderosas, forças dos seus anjos, faça presente, essa energia, para que nossas forças, e nossa fé, esteja agora, mais forte, e mais poderosa, através das forças, da Deusa Liniti, e através de Lúcifer, e através das almas, se faça presente agora, com toda a sua força, e magia, mande os seus anjos, a confirmar, todas as forças, e todas as energias, que estão agora, nesse momento, eu prometo, agora, nesse instante, que vou, divulgar, aos quatro cantos, dessa terra, em forma, de agradecimento, e amor, a vós, e sei, quanto mais, eu divulgar, com toda certeza, eu terei, o meu amado, aos meus braços, glória a vós, ó Senhor Lúcifer, glória a vós, ó Senhora, Deusa Liniti, se confirma agora, as energias, de vós, salve, os seus poderes, salve, as suas energias, e seus anjos, para que agora, está confirmado, em seu nome sagrado, ó Senhor Lúcifer, ó Senhora, Deusa Liniti, salve, a sua energia, salve, as três horas, da madrugada, salve, o seu poder, salve, a sua magia, e seus feitiços, através, agora, dos seus anjos, estar sempre, ao nosso redor, seja agora, confirmado, para que esta energia, esteja agora, vibrar, com todo o seu poder, e dentro, das suas forças, esteja agora, a consagrar, os nossos pedidos, desta noite, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve, todas as forças, a energia da terra, salve, salve a energia do ar, salve, salve a energia do vento, salve, salve, salve a energia da água, salve, salve a energia, do fogo sagrado, do amor, salve, salve todos, os poderes, salve as almas, que estão no campo santo, salve os seus poderes, salve a sua, proteção, salve o seu trabalho, por nós, assim, nós desejamos, dentro desses poderes, para que, nosso amor, venha, sem demora, aos nossos braços, hoje mesmo, nome da pessoa amada, que assim seja, em todo o seu poder e glória, salve Lúcifer, salve a sua energia, salve o seu fogo sagrado, salve o seu poder, salve a sua energia bela, salve a estrela do amanhã, que assim seja, para tudo sempre, assim se faça, que assim seja, amém, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é țí, é tí, é tí, não tí3D, é tão, é tão, é eหReed é tão, é tí3D, Obrigado.